Castro Sancos Liguei sempre foradoras Com conversas que adoras Me fazes lembrar de momentos Mas é para o Nintendo porque tu namoras Vê bem o que realmente queres Ninguém namora para sofrer Não mexe a mente em sentimentos Se é sincera não te rouba pedaço nem tempo Ela disse boy Não, 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 não O que sinto por ti Não tens noção Às vezes parece que eu Perco a razão Perco a razão Então vem o que diz Se tens outro Por que que tu insistas Em ligar pra mim Não, não, não Respeita pelo menos O feeling que lhe dei por ti Já disse que não Não, não Não vale a pena insistir Não vai haver lá dentro Nós dois 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 Sei que se vai acabar com a cama molhada Relação na merda Tô namorada Manda mensagem Tu sei dar conversa A fazer confessions A dizer que já sabias que o nigga não presta E famous, deixa-me Tornei-me o fruto proibido Vi-te na torneca e ias proibido Fui disse a tua amiga pra te levar pro creep De repente tenho-te no quarto até ela despido Jesus, a nossa santa não controla o meu sangue You only live once em romance Tranca a porta do quarto, puxa-la avante E essa face vai acabar a night com uma avalanche Como vem-me dentro De boneco em mim, só afende Dizes que eu te iludito a me ofender Avisei-te, insististe, agora vem em Deus Que entre nós esquece Baby, fuck that Baby, fuck that Se tu és outro porquê que tu insistas em ligar pra mim Não, não, não Se respeita, eu abro o pelo Sem ligar a gente por ti Já disse que não, não Não vale a pena insistir Não vai haver lá dentro Nós dois 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 O que é isso?